Se o bicho virar arente Não, agora eu consigo controlar meus bonecos, respeita Aí ó, tem boys aqui, hein Aí ó Ó como no celular dá pra tacar de longe, é Tá pegando o loot do chão? Sim Ah, então é diferente mesmo, pode pá Aí tem mais boys aqui Vem cá, eu vou chamar Pronto Com a minha habilidade eu chamo eles pra bater em mim, tá ligado? E aí Shura, bora jogar? Tá aparecendo pra tuos cubinhos aí Tá Tá, então pega aí que é pra juntar aqui E aí Shura? Você já está jogando o que? Top Gear Que? Diablo Jogando Diablo? Sim Ué Você não está, Shura? Não, não faz Não Ué, essa galera é do ML, é que eu vou te contar, mano Só existe ML, velho Eu acho melhor jogar Diablo do que jogar o Diablo do ML É verdade Mas dá pra jogar junto? Sim, o Yak tá jogando no PC e eu no celular E ele no celular Não, junto no mesmo game, eu digo Então, a gente tá fazendo a missão junto aqui, uma questinha Ué Sim, pô É, cara, eu tô morrendo Tô te falando do Yak, meu boneco, mesmo com menos level, menos bagulho Mano, é difícil ele morrer porque ele tanca os bagulho É, ó, deixa ele tanca Mas estão transmitindo, não? O Yak tá, eu acho, no Discord Não, eu parei Olha, o placão de vídeo começou a gritar Quer dizer, ela já tá gritando só com o Diablo Ah, quando eu pego a torrezinha, conta pros dois também Olha lá, agora tu vai dar dano Caralho Sobe a escadinha aqui Olha, aqui, ó Olha lá, agora vai deixar douradinho os caras, ó Eita, caralho Boss amarelo Ele tá meio boss bosta, né, velho? É, porque a gente tá com essa lâmpada na cabeça A lâmpada congela o cara Ah, pode crer Transforma em ouro Caralho Qual foi? Maluco, mano, não deu as coisas pra nós, aí Por que que essa árvore tá com símbolo na cabeça, brother? Ela foi traída por outra árvore Ah, entendi Ela foi traída por uma margarida Ela foi traída por outra árvore, confia Eu pesquisei muito pra chegar nessa conclusão, velho É real, pô Mas jogar pelo celular Sim, tem na Google Play E eu tô pro celular Massacre, 15 abates, porra Eu peguei 17 aqui O bicho vai pegar agora, Nubi É 17 nós dois ou 17 só eu? É 17 o Bolsonaro É, é Diablo Imortal É verdade, tô ok Diablo Imortal Ó o kite, como dá pra kitear aqui, ó Ah, moleque, agora o bicho pegou, Nubi Vai nem a DC, confia Eita, rapaz Já vou embora aqui, ó Briga com o meu grandão aí, rapaz Cachorros, cachorros Socorro, cachorros Cachorros, cachorros, cachorros Eu vou lutar, eu vou lutar Lutei, bora Senta a pregada Pá, 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 pá Corre Cachorros, pra cá, cachorros Vai cair vida aí, ó Se precisar, pega Nossa senhora Eu tô vendo a vida que tá caindo Não, não, não Vai dropar pote de vida no chão Sempre que a gente tira um nível de vida dele Cai pote de vida Aí, solamo, porra Ó, nível 26 é aqui nessa brincadeira aqui Aí E tu completou a missão agora Vai ganhar mais coisa ainda Que isso, cara Ó o ferreiro aqui perdido aqui Bom trabalho, mataram o cara, velho Sacanagem com o ferreiro, hein, velho Tem uns bagulhos de reciclagem humilde aqui Eu já vou reciclar as bostas que tem aqui, velho É, já recicla logo Eu vou... Deixa eu ver Puta Não pode Calma aí Caralho, vida básica de item aumentada? Não, 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 não Deixa eu ver aqui qual é o B.O Sim, 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 sim Não vale a pena trocar, galera Porque, mano, se eu não me engano Meu boneco, ele é... Baseado em inteligência, velho Se eu trocar aqui, vai dar B.O Pode, põe o 4 de inteligência, velho Deixa eu ver o dano 406 Deixa eu trocar aqui pra ver quanto é que dá 401 É... Tem live ou no B? Não Tá gravando? Tô Pô, obrigado por me avisar É verdade, né? E é aquele... Seu merda, filha da... É, eu zoando Meio É isso Ah, um itemzinho da hora aqui Mano, esse daqui Eu tô sem bota, mas o moleque tá andando descalço até hoje, velho Humilde É, 439 Tá bom E aí, é que é pra cá mesmo? Eu botei pra sair da fenda Hã? Eu botei pra sair da fenda Não, eu vou continuar, pai Não, a gente vai cair pra porrada então Bora logo Bora pra... Tá em que nível aqui da fenda do desafio? Só Deus sabe Tá, então bora que a gente vai pro nível 8 direto Tá aí, é que eu vou pra sair da fenda ou vou pra outra? Sair da fenda só Fenda do biquíni Fenda do biquíni Fenda do biquíni Fura de biquíni O nome da fenda Aí, chega aqui na... Fenda do desafio Mas será que é um desafio, Iek? Eu tenho esse maluco aqui, ó Tem cachorro Mano, eu vou... Na real não tem cachorro Quando eu jogava no Diablo 3 Não era esses dois esqueletos Era dois cachorros, tá ligado? Então quando eu fico falando Ah, os cachorros, cachorro É por causa dessa porra aí É na minha cabeça É a porra do cachorro É aqui mesmo Aqui, aqui na fenda do desafio Na Dancião não Mano, eu não sei onde é que eu tô não Ah, tu tá no grupo comigo Acho que se eu entrar Tu entra junto Então, ó lá, ó Aí, ó Fenda do desafio A gente vai desafiar quem? É, isso aí O Shura? Cara O bicho vai pegar Mano, vai ser engraçado Chamar o Shura level 1 Aqui nesses bagulho Bora, Shura Baixa o jogo aí Ele vai ficar 2 segundos Level 1 Mano, o Shura vai durar Exatamente Meio segundo Bora que aqui o bicho pegue Os caras me veem derrotados A primeira habilidade aqui, galera Do Necromancer, mano Se liga só no B.O. Yeah, meu céu Vem pra cá Vem pra cá Chamar meus bichos Ele precisa que morra alguém Pra que ele possa usar Tá ligado? E vale quando morre o monstro Que ele mesmo invoca Cachorro, veda P*** Ah, uau Vai que eu quase não dou dano Isso aqui vai dar ruim Mano, eu tanquei durante 5 segundos E fui a obra Tu chegou a morrer? Quase Eu tive que sair correndo E gritando Mãe Então, o boss é aqui Tem um boss, né? Ai Ah Tá graçado Morri aqui 5 segundos Pera Eu vou te renascer Calma Deixa eu só matar Aí Ai, vou morrer Vou morrer Ai, ai Peguei a vida Meu irmão Não sei se a gente finaliza esse não Eu acho que não Não tá dando Eu não tô conseguindo respirar O que que eu falei? Nível 8 Morre, bicho lazarino Eu tô sem vida Ai Socorro, socorro Mata, mata, mata Eu não vou morrer Mata, mata, mata Mata, mata Tanquei pra mim rapidinho Tanquei, tanquei Foi na hora que eu vim te correndo pra trás Mó humilde Falei Caralho Meu Pé do porco Tá ligado que, mano Eu tô level 26 O cara mais forte Que por incrível que pareça É o Yes Na hora que eu vi Tu correndo, mano Caralho Ó, na moral Eu tenho que esperar Encher o pote aqui Que eu só tô com um Mano Não, aqui eu tô dando conta Aqui, ó Sobre o controle Tem gente na back aqui Vamos, cachorro Aqui, caralho Cachorro lazarino da porra Caralho, travei Agora eu não tenho nenhum pote Lascou Mano, meu cachorro Não tanque Os caras, Iek É, eu cheguei pra Tancar aqui, mano Ô, bicho lazarino É pra tu Tancar eles O bicho tá batendo Atrás de mim Caralho Caralho Estuda level 1 aqui Eu quero muito Ver o estuda level 1, velho O bicho é pra cá Que a gente tem que vir Lascou Você sabe que a gente Vai morrer, né Eu tô aqui Tancando os caras Quase morrendo já Eu não tenho um pote Envoquei um vagabundo aqui Eu vou lutar É isso Mano, por que meu boneco Não carrega o bicho? Põe o bicho, ó Você tem que espancar os caras Pra poder carregar o ult Então, eu tô fazendo isso Há três dias aqui Ai, Jesus Eu não tenho um pote Por favor, vem um potezinho De vida, senão eu vou morrer agora Vai morrer Ah, eu não veio Eu morri Ah, agora meou o pé do porco Eu morri Não, não Eu tô conseguindo ficar vivo Eu tô conseguindo ficar vivo de boa Quer dizer, mais ou menos de boa O ruim é que eu não tenho muita pedra da ressurreição Então Eita, que tem três bosses aqui Que é eles que a gente tem que matar Aonde? Pra cima ou pra baixo? Pra baixo Putz Cachorro aqui, peda É agora que a gente morre Nossa É que socorro Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Mano, eu tô dando contra aquele pequenininho ali Pronto Morre pequenininho, peda mãe Caralho, não vai dar não Não vai não Ai meu Deus do céu Quase eu morri Eu morri, eu morri Corre, corre, corre Botei lá o grandão pra tankar pra nós Vem cachorro Chama o cachorro Caralho, chama o cachorro É meu, eu preciso de vida Eu vou morrer Pega as pedrinhas Pega as pedrinhas Um segundo eu curo e volto Voltei Não, aqui tá de boa Caralho Mano, querendo ou não Mesmo o boneco estando fraco pra esse level aqui O carinha ajudou tankando nós ali Porque Ajudou? Tava miando o pé do porco Cara, eu não tenho nenhum pote de vida Ah, carregou a ult Vou guardar pra hora que o pau quebrar mesmo É, guarda pra hora do bichão Quando o bichão vier Corre Nossa senhora, corre Cachorro, cachorro, volta Brawl Ai, tem um pote de vida aqui Eu vou morrer, mas eu vou pegar ele Peguei Ai, cachorro Caralho, mano Depois desse daqui a gente espera um pouquinho Porque eu não tenho pote de vida Não, não vai dar depois Não tá caindo o pote de vida Eu vou morrer Morri Morreu? Morri E agora? Morri também, Jack Morri também Corre Não, eu consegui ressuscitar Calma aí Volta aí, Jack Tava de brincadeira Eu tava de brincadeira E meu boneco lá Socorro Não anda mais não Fica aqui Fica paradinho aqui um pouquinho Só pra recuperar a vidinha Encher um potinho de vida Eu tô com dois Bora, bora Vamos devagarzinho que a gente consegue A gente não sabe que vem pela frente, né É Cara, os bichos aqui batem, mané Esse nível 8 eu não teria feito sozinho não, tá? Eu não ia conseguir não Eu ia morrer lá no começo Mas realmente, tu não ia conseguir, eu acho, velho Não ia não Porque tá embaçado, velho Chegou a morrer duas vezes, eu acho Sim Ó, imagina sozinho E tu é o que mais dá dano neles, tá ligado? Sim, tu é o que mais tanca, mas Nossa, aqui tem o que Agora a gente cura Não, tu trouxe o pós Era pra gente curar e correr Socorro Vai, cachorro Pronto Eles viraram em mim Cheg, Ute Ute, pelo amor de Deus Acabou meu pote Nossa, mano Tu não vai tancar Não vou Utei também Utei também, bora, só bate Desbloquei o cachorro Meu irmão, deu pra encher o ult três vezes Isso nunca aconteceu jogando aqui na arena Meu Deus, socorro, 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 mudou Pra cá, pra cá, pra cá Chamei pra mim Ah, foda-se, velho Esse cara dá muito olhando não Assuma esse B, ó Calma aí, na moral Vamos encher um pouquinho aqui a vida Vamos esperar aqui um pouquinho Ó, tem um bichinho aqui, ó Mata essa porra desse bicho aí Vamos escapar também, não Pronto Vagabundo Você não tem mais ninguém aqui Estão apanhando dos outros lá Ainda bem que não tem mais ninguém aqui Porque A gente entrou no bagulho achando que ia estar de boa O maior quebra-pau Ah O boss já vai nascer, tá? Vamos embora Eu tô com uma poção Eu tô com duas Vamos devagar, calma aí Vamos esperar um pouco, velho Olha aí os caras esperando um pouco A gente mata esses caras aqui Fica de boa É Ou não Nossa, mano Também meia barra já, velho Socorro, socorre Socorre Vou usar minha 1, qualquer coisa Caraca, velho Não anda muito não Porque tem mais bicho lá O chat aqui no YouTube Pra inscritos Tem que ser inscrito Pra poder escrever, certo? Isso Agora recua Ai, pote de vida Graças a Deus Pega lá, pega lá na frente aqui, ó Aqui Não aparece Eita, era só pra mim Aquele lá, velho Era só pra tu Aí, miuca do porco Devagarzinho Vem enchendo a vida Calma Deixa o cachorro tankar lá, ó Ah, mas a gente deu dano aqui, velho Eu vou ter que mudar a habilidade Antes A gente mata Ih, ah Corre Corre, corre, corre Pronto Ai, cacete Não para de vir, gente Mano Cara, agora Essa compatibilidade De poder jogar no PC E no celular Ao mesmo tempo É Isso é muito maneiro Recua um pouquinho aí, Nub Que eu vou ter que mudar Minha habilidade aqui Vou pra cima Vou pra cima Você vai morrer Eu vou ter que botar aqui a investida furiosa, mano Pera aí Tu vai vir, tu vai morrer Vai com a investida Corre Vai, agora eu vou matar os malucos Agora foi um combo do Gloria, hein, velho Mano, tinha que matar esses dois daqui de trás, ó Eles ficam invocando ali Tá, porra Deu ruim, deu ruim Corre Lascou Corre, corre, corre Brincadeira Vem pra cá, vem pra cá Ele tá pra cá, ó Nossa, ele tá ali embaixo, velho Eu não tenho pote nenhum Vai miau o pé do porco Eu tenho três, velho Eu vou usar um agora Porque eu já tô meio Eu não tô legal Vai, Ek Eu já usei um, agora eu não tenho mais nada A gente tem que quebrar a armadura dele rápido Ai, meu Deus do céu, velho Eu vou em cima da escada, Ek Se tu morrer, eu vou sair correndo Ai, congelou Corre Morri Eu morri Eu morri Morri também Puta merda, consegue correr? Morri também Socorro, corre Calma aí, não, morreu, não Corre Corre Eu só preciso recuperar Se a gente levar uma barrinha da vida dele Tá ligado? Corre, Ek Eu vou morrer Me foca não, seu merda Aqui, eu tentei trazer pra mim A gente não vai matar esse bagulho aqui Ek, aqui, meu Deus Por onde não, hein, bora? Pô, por que ele não bate em mim, mano? Mano, ele tá me focando, velho Bicho lazarento Vai descartar, cara Sai fora, tio Foca o cachorro Caraca Ainda não foi nem uma barra de vida dele Mano, ele não foca o cachorro E aí, que eu vou ter que dar muitas voltas no mapa Ele não tá nem me focando Ele não tá nem me focando Ele tá te batendo direto Olha lá Que permaneça assim Não, não, não permaneça não, velho Socorro, morri Morri, morri, morri É agora Revive rápido Tô tentando Ele vai focar eu, Ek Vou morrer pro outro lado Vai não, vai não, vai não Tô lutado aqui, ó O problema é que ele é na temporada Tome, moleque Lazarento Tome Cadê o cachorro? O cachorro Mano, agora ele tá focando tu Eu acho Infelizmente Não dá tempo de eu curar Meu Deus Tu vai morrer Ai Corre, corre, corre Correta, Black Mudou, Black Mudou, socorro Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, morri Ah, ele vai focar eu, caralho Socorro, Ek Tava de brincadeira Não vou rir não Não vou rir não Vim, 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 vim Ah, ele tá focando eu, velho Morri Calma, calma Ressuscita Pra cá, Ek Pra cá Aqui tem duas curinhas Com a porradaria Vai ser bom Já, já meu ulti volta Cara, vai Vai, vai faltar uma barra só Agora, ó Agora a gente mata Vai Isso aí, pega, mata, velho Ai, 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 ai Corre, 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 corre Aquilo ali, né, aí, cá, velho Ai Recuperei a vida Toma, bicho filo azarento Filho da puta Cachorro, cachorro incompetente Só faltam duas barras de vida De 400k Eu morri Morri Deita, então corre Parti dessa pra uma melhor Socorro Corre, corre Morri de novo Mano O que que eu vou fazer? O cara tá batendo Deu um urto Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai É brincadeira, é brincadeira Ele matou o cachorro Vocês como é que fazem pra mim adicionar aqui? A gente já adiciona A gente já fica vivo até lá, né? Tá terminando aqui Bate rápido Bate rápido Falta pouco pra cair As vidinhas ali Eu consegui curar Porque eu não tenho cura Ai, vai Carabundo, meu Deus do céu Bicho Irmão É cada um por si Quem viver que viva Quem morrer que morra Tô invocando o grandão ali Corre Corri pra cima, meu irmão Tô nem aí Bora Ah, vida, vida, vida Peguei tudo Ai, morri Morri Recursos de equipamento Peraí, a gente já vai Ah, rec, socorro Calma, eu revivi, eu revivi Nossa, eu vou conhecer Morri, ó, eu fui óbvio Ele te deu um Mano, a gente deu um assopro Mano, mano Na hora que eu vi Eu falei, caralho, mano Mas a gente consegue Falta pouco, falta pouco Ai, ai, ai Morri, morri, morri Não tem ponto de correr Não tem ponto de correr Nossa, driblei ele, velho Ah, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, socorro Nossa, corre Cadê a minha ult, mano? Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Já volta aí, já volta aí Deixa eu encher a vida aqui Tô botando uma porrada nele Vem cá, maluco Fó caiu, fó caiu Vem pro pai Socorro, socorro Falta pouco, noob Bate nele, pelo amor de Deus Morri Matei, matei Eu voltei Conseguimos? Mano, eu morri Acho que umas oito vezes, velho Na boa Cadê o... Mano, esse cara tinha que dropar um carro Cadê as coisas, Iek? Não dropou nada Iek? Vem andando pra cá Vamos ver se tá por aqui Eu morri oito vezes, Iek E o cara não dropou nada Nada Tem só o portal aqui, Iek Iek Ih, rapaz É porque a gente não chegou nele no... Era só a gente sair da Fender Entrar de novo Tá de zoeira A gente não ganha recompensa Porque não chegou nele a tempo Tá de zoeira Iek, eu vou me matar dentro dessa Fender agora Não vou sair mais nunca mais Foda-se Não tem mais bicho aí Não, vai ter Vou catar esses bichos Vem, pé da puta Cadê o cachorro? Eu tenho que sair e voltar Não, eu vou andar aqui dentro, velho Eu vou descobrir Eu não volto mais nessa Fender level oito não Na moral Mano, eu morri oito vezes, velho Iek, estou andando sozinho aqui, Iek Sai pelo portal aí Que eu tô te esperando aqui fora, hein Mano, cadê a porra do portal, Iek? Ih, rapaz Você quer eu ir lá pro bagulho de qualquer lugar que eu tiver ou não? Como assim? Tipo, eu sair daqui de qualquer lugar ou não? Não, tu tem que ir pro portal e sair pelo portal Ah, que porcaria, hein, mano Vai lá, onde é que eu vou parar, velho Não, mano, eu tô muito longe Mano, se pudesse, juro pra você que pediu um Uber Caralho Mano do céu Mano, eu morri oito vezes pra nada, Iek Mano, não veio item nenhum Nenhum Essa level oito não dá não Olha, a gente vai voltar lá pro bagulho ancião lá Ou dá, gente Convida o churro ao level um aqui, bora? Bora Bora Pro level oito vai dar No level oito, churro ao level um Eu acho que ele nem pode entrar Eu acho que pode, hein Eu tô baixando a indústria, hein, cara Eu confio no churro O churro ao level um aqui, velho Vai ajudar muito, velho Eu levei o vinte e seis, mano O maluco me dava um tapa Eu só imagino, cara Só imagino Eu passando ali, andando levando nem pro boneco, cara Mano, o churro ia morrer muito Eu vou ficar subindo e descendo ali Eu fiz essa caminhada em vão, Iek Não tem mais ninguém aqui Não tem, eu falei, ô, batata Quando tu mata o boss não aparece mais minion? Porra, velho Mas minion não, mas... Um gritando na back Vai top, vai top, top Mano, a gente matou aquele maluco ali Três dias na porrada Pra isso, velho Pra isso? Pra isso, Iek Eu não ganhei nada, Iek Meu Deus do céu, mano Oh, não, dá pra encarar aquilo lá, não Não Vamos aqui no ancião, bora Não dá, não tem mais as pedrinhas Véi, na moral Foi feio o bagulho É do ancião? É, agora é sem brasão mesmo Vamos ver o que que cai Não vai cair nada, velho A gente vai matar o bagulho pra nada, viada Cadê o churro e leve um pra ajudar a nós, velho? Que beleza Eita, que já começou com...